Não tem um amor que lhe quer Sem ver quem diz muito que vai Não vai assim como não vai Não vem quem de dentro de si Não sai, vai morrer sem amar Ninguém no dinheiro de quem Não dá o trabalho de quem Não tem, 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 tem Tem, 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 tem Quem o homem é de bem Não tem um amor que lhe quer Sem ver quem diz muito que vai Não vai assim como não vai Não vem quem de dentro de si Não sai, vai morrer sem amar Ninguém no dinheiro de quem Não dá o trabalho de quem Não tem capoeira que é bom Não caia se um dia ele cai Cai e vem A capoeira me mandou Dizem que só chegou Chegou para lutar Vive, irmão, me confirmou Vai ter briga de amor Tristeza, camarão Quem o homem é de bem Não trai o amor que lhe quer Sem ver quem diz muito que vai Não vai assim como não vai Não vem quem de dentro de si Não sai, vai morrer sem amar Ninguém no dinheiro de quem Não dá o trabalho de quem Não tem capoeira que é bom Não caia se um dia ele cai Cai bem Quem o homem é de bem Não trai o amor que lhe quer Seu vem quem diz muito que vai Não vai assim como não vai Não vem quem de dentro de si Não sai, vai morrer sem amar Ninguém no dinheiro de quem Não dá o trabalho de quem Não tem capoeira que é bom Não caia se um dia ele cai Cai e vem A poeira me mandou Dizem que já chegou Chegou para lutar Virimão me confirmou Vai ter briga de amor Triste essa camara Triste essa camara Bem, 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 bem